Vô no voo de um passarinho Tão carente e tão sozinho Olhar triste e meio a imensidão Vou em busca de um sorriso Minha paz, meu paraíso Na esperança de te encontrar Eu vou por aí Não sei onde ir Vencer meu destino Sou menor carente Sou seu dependente Me sinto um menino Sou fera com fome Fugindo seu nome Querendo você Tenho sede de amor Carime e calor Ternura e prazer Oh, 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 oh Me leva Dessa onda de paixão Oh, 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 oh Me leva Me tire dessa solidão Eu vou por aí Não sei onde ir Vencer meu destino Sou menor carente Sou seu dependente Me sinto um menino Sou fera com fome Fugindo seu nome Querendo você Querendo você Tenho sede de amor Carime e calor Ternura e prazer Oh, 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 oh Me leva Dessa onda de paixão Oh, 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 oh Me leva Me tire dessa solidão Oh, 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 oh Me leva Dessa onda de paixão Oh, 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 oh Me leva Pra dentro do seu coração Ternura e prazer Oh, 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 oh Obrigado.